Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Immortals Fenyx Rising. Hoje usando um capuzinho a la Assassin's Creed, já que esse jogo também é da Ubisoft. Aliás, todo o meu traje tá parecendo um traje aí de Assassin's Creed, não tá parecendo? O meu objetivo agora é encontrar uma pérola que está aqui do lado, só que eu tô aproveitando que tem um baú aqui, caraca, quase que eu caí. Tô aproveitando, vou lutar com essa galera pra tentar pegar o conteúdo do baú que tá aqui do lado. Olézinho, pra deixar de ser besta, quando você consegue fazer uma esquiva perfeita, entra nesse modo câmera lenta. Quem tá acompanhando aqui a série no canal já sabe disso. Essa pérola que eu preciso pegar aqui, tá de acordo com a história que Zeus contou aqui no jogo. Zeus disse que o seu vovozinho, Urano, jogou uma pérola no mar e da espuma feita por essa pérola teria nascido Afrodite. É um eufemismo, né? Toda essa história é um grande eufemismo. Essa pérola, no final das contas, representa os testículos de Urano. Já contei pra vocês que Cronos cortou os testículos, cortou todo o órgão genital, aliás, do seu próprio pai. Cronos cortou o órgão genital do seu próprio pai, Urano, e jogou-o no mar. E uma espuminha saiu, né? Do órgão genital ali de Urano, uma espuminha. Saiu uma gosminha. Saiu e dessa gosminha teria nascido Afrodite. Então a gente vai pegar aqui uma pérola que seria um eufemismo para os testículos de Urano. Fazer o quê? A mitologia greco-romana, ela tem muitas histórias estranhas, né? Então a gente tá fazendo tudo isso pra tentar recuperar a essência de Afrodite. Afrodite que está transformada em árvore, perdeu a sua essência, ela tá diferente, ela tá doce, amorosa. E Afrodite é conhecida por ser uma lazarenta também, muitas vezes. Inclusive, como já foi contado aqui no jogo, foi Afrodite que começou com a Guerra de Troia. A guerra e a queda de Troia aconteceu por causa de Afrodite. Isso na mitologia greco-romana, isso não aconteceu de verdade, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas de acordo com a mitologia grega, a Guerra de Troia aconteceu e a queda de Troia aconteceu por causa de Afrodite. Caramba, essa fênix aqui ajuda pra caramba. Vamos tocar um pedregulhão aí na cabeça do bicho. Não acertei na cabeça, mas tá quase morrendo. O vovôzinho urano trancafiou todos os ciclopes junto com os outros titãs, certo? Certo. Tinha medo que eles o matassem. Tinha uma profecia. Que chatice. O vovôzinho fez o que era certo. O ciclope só vê em um lado. Aham, entendeu? O nascimento de Afrodite é uma lenda terrível. Não tem nada de terrível. O vovôzinho urano e meu pai omisso, Kronos, travaram uma luta tão grande que separou o céu da terra. Não foi só isso que se separou. Em um ataque surpresa, Kronos avançou contra o urano e então... Quando a terra se separou do céu, houve um grande terremoto que fez uma pérola sair de uma ostra. Espera, não tinha nada de... A pérola saiu da ostra e acabou caindo em terra firme. Urano então a pegou e a arremessou no mar com tanta força que fez uma espessa espuma borbulhar. Ah... E vocês viram aí que Prometeu tá meio que sem paciência, né, com Zeus. Porque Zeus, ele não conhece a história de verdade, né? Ele conhece o eufemismo. Então é isso que ele conhece. Porque ele fala que o céu estava junto com a terra. E aí o céu foi separado da terra. Mas quem é o céu? O céu é justamente Urano. E quem é a terra? A terra é Gaia. Então quando o céu estava junto com a terra, o que aconteceu, na mitologia, na história, é que Urano estava copulando com a Gaia. Então o céu estava em cima da terra, entenderam? Entenderam? O céu estava em cima da terra. O céu estava copulando. Urano estava copulando com Gaia. No meio desse ato, como Zeus falou, que o céu foi separado da terra. Por que que o céu foi separado da terra? E por que que Prometeu falou? É, não foi só. Não foi só o céu que foi separado. Porque Cronos chegou e na hora da cópula, Cronos chegou e pá! Cortou o Bilalzinho do céu, de Urano, e separou da terra, né? E separou também de Urano. E aí ele pegou essa, entre aspas, pérola e jogou no mar. Então a história que conta aqui Zeus é um baita do eufemismo. Não está errado o que ele está contando. Não está errado. Aí ele fala, ah, que tremeu o céu e a terra. Lógico, alguém corta o teu Bilal, você dá um grito, você treme todo. Alguma coisa assim acontece. Então, no final das contas, a história é amenizada. A história contada por Zeus aqui é amenizada. Voltando a falar da história da guerra de Afrodite, muitas coisas aconteceram. Aliás, é uma grande lição. A mitologia greco-romana toda é uma grande missão, missão, lição, sobre pessoas que tomam decisões erradas. Então, desgraças acontecem por buice, porque as pessoas são estúpidas. E muitas desgraças acontecem justamente por isso. Então, como que aconteceu essa história da guerra de Troia, né? Conta, então, a mitologia greco-romana, lembrando que isso não aconteceu de verdade, né? Então, estava tendo um casamento no Olimpo. Tétis e Peleu estavam se casando no Olimpo. E Éris não foi convidada. Por que que Éris não foi convidada? Sendo que Éris é filha de Zeus e de Hera, dos maiores deuses. Zeus e Hera. Só que Zeus e Hera, apesar de serem grandes deuses, e Hera, sendo uma mulher belíssima, não sei o que que acontecia, que os filhos deles não davam muito certo. Um dos filhos de Zeus e Hera é Hefesto. Hefesto, que é o ferreiro dos deuses. Que nós temos aqui, por exemplo, a forja de Hefesto. Hefesto era um deus feio, um deus manco, inclusive. Então, Zeus e Hera, você imagina que a união desses dois deuses vai promover filhos bonitos. E, no geral, não era isso que acontecia. Então, Hefesto, por exemplo, é filho de Zeus e de Hera. Éris também é filho, filha, de Zeus e de Hera. E Eris, ela foi meio que desprezada pela mãe. Desprezada por Hera, porque Eris não era bonita. E como ela chegou causando discórdia, porque não era bonita, ela se tornou a deusa da discórdia. Eris é a deusa da discórdia. Quando tinha um casamento, imagina que você vai se casar. Você quer que as coisas deem certo. Você vai chamar a discórdia para o seu casamento? Você não vai chamar a discórdia para o seu casamento. E foi isso que aconteceu. Eris não foi convidada para o casamento de Peleu e Tets. Porque ela era a discórdia, então ela não foi convidada. E ela ficou muito chateada. Só que aí você fica entre a cruz e a espada. Por que você fica entre a cruz e a espada? Uma coisa é você trazer a discórdia para o seu casamento. Não é legal, você não quer fazer isso. Bacana. Só que fazendo isso, você também deixa alguém que é especialista em discórdia, que é a deusa da discórdia, você deixa essa pessoa chateada com você. E Eris resolveu causar a discórdia. Ela falou, é, não vão me convidar para o casamento no Olimpo? Bacana, então eu vou causar a discórdia. E foi isso que ela fez. E ela foi muito inteligente para causar a discórdia. Lembrando que essas histórias são milenares. Ela mandou uma maçã para o Olimpo. Deixou uma maçã no Olimpo. Apareceu uma maçã de ouro no Olimpo. Ninguém sabia quem tinha deixado aquela maçã no Olimpo. Mas foi Eris que deixou aquela maçã dourada. Uma maçã de ouro ela deixou no Olimpo. E na maçã estava escrito, aquela maçã bonita de ouro era um presente. E estava escrito, para a mais bela. Apenas isso, estava escrito para a mais bela. Atenas pegou, a deusa Atena pegou a maçã e disse, é minha. Eu sou a mais bela. E Eris falou, você está louca? Eu sou a deusa das deusas? Essa maçã é minha? Eu sou a mais bela. E, obviamente, a Afrodite, a deusa da beleza, falou, vocês estão loucas? Essa maçã é minha, porque eu sou a mais bela. E aí, criou um baita de um conflito. Entre Hera, Afrodite e Atena. As três deusas brigando pela posse da maçã dourada. Que era para a mais bela. Então, na verdade, a maçã era um símbolo. Era um símbolo de quem era a mais bela. Elas estavam brigando pelo título de a mais bela. E aí, geralmente, quando você tem alguma treta entre os deuses, quem intervém é Zeus. Só que Zeus, que não é otário, falou, o quê? Eu vou me meter na discussão dessas três mulheres? Aí, nem a pau. Deixa elas se matarem, que eu não vou decidir quem é a mais bela. Sinto muito, eu não vou entrar nessa discussão. E os outros deuses também não quiseram se meter nessa discussão. Saiu todo mundo de fininho. Só que alguém tinha que resolver aquele problema. E aí, Zeus deu essa prerrogativa para Pares. Pares, que era uma pessoa mortal. Era um mortal, só que era filho do rei Príamo. O rei Príamo, que era o rei de Troia. E Pares, conhecidamente na história, por ser um grande idiota. Só que Pares, ele vivia uma vida boa. Ele vivia uma vida boa, tranquila. Tranquilo. Ele namorava com uma ninfa. Uma ninfa chamada Enone. Ou Enone, mas era Enone que o pessoal falava, né? Enone. Então imagina, que vida maravilhosa. Ele era um pastor. Vivia ali, filho de um rei. Vivia ali, pastoreando, de boa, tranquilo. E o cara era namorado. Se relacionava com uma ninfa. O que mais você quer da tua vida? Você não quer mais nada da tua vida. Aí jogaram essa bomba na cabeça do coitado do Pares. E eu não acredito que eu não via esse negócio. Caraca, eu estou muito cego mesmo, hein? Eu não acredito que eu não via esse negócio aí. Caraca, meu. É que o negócio é meio que da cor da parede de fundo. Acabou me atrapalhando. Eu estou muito cego. Viu da esquerda, viu da... Olha, ele esconde mesmo, né? Depende de onde você vê, ele esconde. entferyeong, ela está doendo, ó, ela desconde. Viu. Não sei. Vamos dentro... Não sei. Não sei. Eu tenho que voltarrompeu. Esse cristalzinho vermelho aqui é importante pegar, geralmente ele dá bastante, olha só, no total 70 de cristal, por enquanto tem sido o cristal mais difícil, você precisa desses cristais, você tem cristal vermelho, amarelo, azul, acho que roxo também, não lembro, né? Você precisa desses cristais para você, por exemplo, evoluir sua armadura, suas armas, cada cristal, para você ter mais flechas, por exemplo, você poder usar mais flechas, então você precisa desses cristais de cores diferentes, e o vermelho é o que eu tenho tido mais dificuldade de encontrar, olha ali a espuminha, eu não ia botar a mão nessa espuminha não, hein? Foi dessa espuma que surgiu Afrodite, adulta, linda como aquela pérola Não aguento mais isso, Zeus, Gaia mentiu para você, sobre como Afrodite nasceu Ah é? Então me conta como foi de verdade Cronos, eles lutaram Você está de sacanagem Caiu no mar Então Porque Cronos cortou fora os Você doente, prometeu Não fale comigo Com a espuma do mar nas mãos Fênix resolveu retornar a Afrodite com a chave para entrar na câmara e libertá-la E tem que dar um prêmio para quem escreveu esses diálogos aí entre Prometeu e Zeus Prometeu contando para Zeus o que realmente aconteceu Porque Gaia, sua vovozinha, mentiu para ele sobre o nascimento de Afrodite Como eu falei, essas histórias são muito engraçadas E eu estou sempre que está aparecendo alguma história, alguma coisa No caso aqui está falando do nascimento de Afrodite Foi falado da guerra de Troia Eu estou contando essas histórias porque Se você ouvir só os diálogos e não conhece a mitologia greco-romana Essas histórias não tem graça Tem muito fanservice aqui da mitologia greco-romana Muito fanservice Até coisinhas pequenas Como quando eu peguei as moedas do Caronte Que foram pegas por Tifão E aí Zeus falou Caramba, mas Tifão está pegando até as moedas de Caronte? Ele que estava economizando para construir uma ponte Porque Caronte é o barqueiro Então é uma piada de você não precisar mais do barqueiro Você ter uma ponte para você passar pelo rio e tal No submundo Então é muito fanservice que tem aqui Eu preciso devolver a espuma do mar divina para Afrodite Mas calma que eu quero pegar as coisas pelo caminho aqui Então continuando a história Então a deusa da discórdia Mandou uma maçã de ouro para o Olimpo Dizendo que era para a mais bela As deusas, era Afrodite e Atena Começaram a brigar por essa maçã Nenhum deus quis se meter Zeus também que não é trouxa Falou, eu não vou me meter nessa confusão Estava Paris passando por lá Paris, responsabilidade é tua Então você que vai definir de quem é essa maçã de ouro Você vai definir quem é a mais bela E pronto, aí lascou a vida de Paris E, como eu falei para vocês Paris era o príncipe de Troia E quando a mãe dele ficou grávida A mãe dele teve um sonho De que ela dava luz a serpentes de fogo E essas serpentes de fogo se entrelaçavam e tal Ela foi até um oráculo para descobrir o que significava aquele sonho dela De quando ela estava grávida E o oráculo disse O teu filho vai trazer a queda de Troia Se fosse feminista, tinha abortado Troia não tinha caído Mas não era Ela teve o filho, o Paris Então já tinha essa profecia de que Paris traria a queda de Troia E Paris estava lá, vivendo a sua vida e tal E aí as deuses apareci... As deuses começaram a... As deusas Começaram a aparecer, né? Apareceu o primeiro... Eu não sei, com certeza, essa ordem, tá? Tô contando aqui para vocês Porque eu não lembro direito da história Faz muito tempo eu não lembro direito dessa ordem Mas teria aparecido Atena para Paris E Atena disse Se você me escolher Se me der a maçã Eu farei de você O grande vencedor de uma guerra épica Então cada deusa chegou prometendo uma coisa para Paris Atena, uma deusa guerreira, falou Eu farei de você O grande vencedor de uma guerra épica Não parece muita coisa Mas para a época Você ser um grande guerreiro Você liderar Você ser o vencedor De uma guerra épica Isso faria o seu nome ecoar por séculos Talvez milênios Então isso era o desejo de muitos Na Grécia Antiga Ainda mais de um príncipe De alguém que em tese Viria a ser rei Ele tem um irmão dele e tal também, né? Mas em tese Isso era muito importante Então Atena A deusa Atena Fez essa proposta para Paris Falou Me escolha Dê a minha maçã de ouro E eu farei de você O grande líder E o grande vencedor De uma guerra épica Bacana Uma proposta bacana Eu não sei vocês Mas eu acharia interessante Eu pesaria por escolher Essa proposta de Atena E para dar a maçã Para ela Mas beleza Aí chegou Hera Hera chegou para Paris E falou Se me der a maçã Se disser Que eu for a mais bela Eu farei de você Rei absoluto De toda a Europa E Ásia Aí é uma proposta Já bacana Você que é um príncipe Você saber Que você vai se tornar Rei absoluto De toda a Europa E Ásia Neste período Isso é um grande prêmio E eu talvez Nesse momento Se eu fosse Paris Falaria assim Acho que eu nem vou esperar A Afrodite aparecer Eu vou escolher Eu vou escolher essa aí mesmo Eu vou ficar com a proposta da Hera Né Eu vou escolher essa aí mesmo Caramba Não posso mais correr O que eu posso fazer aqui Para recuperar meu fôlego Eu posso largar a pedra no chão Recupero o fôlego Pego ela de novo e corro Mas já está ali meio perto Onde eu quero colocar a pedra Eu acho que não vale a pena Lembrando que vários baús Para você pegar Você vai ter que resolver Puzzle aqui Você vai ter que resolver Quebra-cabeça Para você conseguir Esses aqui são até simples Né Tem uma plataforma É só você estar no mundo aberto Às vezes o jogo até quer Que você ache algo aqui perto Mas você não precisa Você procura algo distante E dane-se Bota o pezinho aí Eu vou ter que empurrar a pedra Para colocar na plataforma Certinho Pronto Vai Não abriu a porta Porque eu preciso acender A outra pira ali Olha lá Flechinha Faço uma curvinha malandra Pronto Agora sim Agora a porta abriu Agora consigo entrar aqui Então continuando Então Atena chegou para Paris E ofereceu para ele Ser um grande vencedor Um grande guerreiro Um grande vencedor De uma guerra épica Que ecoaria por séculos Era Ofereceu uma coisa a mais Entenda que cada um aí Tem um motivo para ser Os gregos eram muito inteligentes Tem muita coisa por trás Da própria história Se você ler só a história Só a história em si Não significa nada Se você não entender Todo o contexto Tudo que está por trás Então Atena O que que Atena ofereceu? Atena ofereceu Na verdade Não é oferecer Você ser o vencedor De uma guerra Atena ofereceu Que o nome de Paris Ecoasse Na história O nome dele iria ecoar Na história Como um grande vencedor Um grande guerreiro Isso foi que Atena ofereceu Então Atena ofereceu O futuro Era Ofereceu Também um futuro próximo Mas algo dentro da sua vida Não algo para pós vida Caramba É a primeira vez que aparece Uma Uma górgona azul Primeira vez aqui Que aparece uma górgona azul Era Ofereceu o que? Um reinado Você vai viver muito bem Está claro que o nome dele Também iria ecoar No futuro Mas não como um grande vencedor Um grande guerreiro Mas ele iria viver Uma vida maravilhosa Ele seria Aí o rei Absoluto De toda a Europa E toda a Ásia Mas faltava Afrodite E Afrodite apareceu Afrodite Deusa do amor E Deusa da beleza Falou para Paris Ele falou assim Eu te ofereço O amor Da mulher mais bonita Do mundo Ofereça a você Eu como Deusa do amor Te ofereço O amor Da mais bela Mulher do mundo Essa seria a proposta Que eu não escolheria Por quê? Porque imagina Se eu sou Paris Eu já tenho uma vida boa Já namoro com uma ninfa Você quer algo mais? Você namora com uma ninfa Você quer mais o quê? Você precisa de mais alguma coisa? Essa seria a proposta Que eu não escolheria Ou eu escolheria a de Atena Ou eu escolheria a de Hera Tem o campo de comentários aí? Deixa o seu like Que obviamente Já deixa o seu like no vídeo Para apoiar o trabalho do canal Mas deixa o seu comentário Antes de saber o final da história Tá? Antes de saber o final da história Neste momento Escreva aí Neste momento agora Escreva aí Qual proposta você Você escolheria? A de Afrodite A de Atena Ou a de Hera Qual você escolheria? Tá? Eu escolheria Ou a de Hera Ou a de Atena A de Afrodite Com certeza que eu não escolheria Porque não tinha necessidade Você ser o rei absoluto De toda a Europa e Ásia Bacana Você ser o grande herói De uma guerra época E seu nome Ecoar pela eternidade Ótimo Eu escolheria qualquer Um dos dois Paris Que era uma besta Escolheu o quê? Escolheu a proposta de Afrodite Escolheu ter o amor Da mulher mais bela do mundo E quem era A mulher mais bela do mundo Nesta época? A mulher mais bela do mundo Era Helena de Troia E aí Que vai a burrice dele Ele já devia ter pensado Meu A mulher mais bela do mundo Já deve estar casada Né? Ele devia ter colocado Um adendo aí Tá bom Eu quero a mulher mais bela do mundo Solteira Tá? A mulher mais bela do mundo A Helena de Troia Já era casada Era casada com o Menelau Né? E A mulher tava em Troia A mulher tava em Troia A mulher tava em Esparta Perdão O Paris era de Troia Você voltou Doce criatura Oh E então está com a espuma do mar? Bem aqui Ah Quanta bondade Por favor Receba minha benção Por todo o seu trabalho Rápido Derrame a espuma nas raízes Quanto mais cedo eu me mover Mais cedo ampliarei minha bolsa maçã Deu certo? Quando saí da espuma Eu estava Fabulosa Não Tem muitas criaturas fofinhas Precisando da minha ajuda Oh Isso tira meu sono à noite Só de ver os biquinhos E os olhos brilhantes E aqueles narizes Estão agitados E molhadinhos Genius O que é isso? Tchau! Tchau! O que foi isso? Acho que Tifão não gosta de você, mas não consigo imaginar a razão. Sempre que o desafiam, ele envia um de seus espectros. Aí, como sempre, o espectro manda sombras fazerem todo o trabalho sujo. Então o guerreiro que apareceu não era o verdadeiro Aquiles? Nossa, não. O verdadeiro Aquiles é muito mais elegante. Ah, conte uma novidade. Ele está escondido em um refúgio. Até ele ser derrotado, as sombras vão reaparecer nesta parte da ilha. Quando chegam as boas notícias? Bom, a espuma funcionou e eu já consigo mexer minhas raízes. Uma delas estava bloqueando o covil de Aquiles. Não posso ajudar você com os outros três espectros. Héraclis, Atalanta e Odisseu. Você sabe o que dizem. Há males que vêm acompanhados. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Público exigente. Mas e a raiz que está bloqueando sua essência? É que algumas pessoas importantes para mim foram transformadas em pedra. Então eu quero muito... Não. Não sei. Por alguma razão aquela raiz ainda está firme e forte. Agradeço sua preocupação, mas... O que importa é que posso começar a entregar maçãs. Logo todos os animais estarão alimentados. Melhor começar logo. Obrigada por toda a sua ajuda. Felicidades! Mas eu... Isso foi estranho. Não posso mais ficar aqui parado... Perdão, ocupado com preparativos. Você precisa fazer a Afrodite voltar a ser linda e ferina ou então eu enlouqueço. Ai, meus deuses! De onde você veio? De trás de você? Isso importa? Não se preocupe comigo. Tente achar outro jeito de secar aquela raiz. O que? Água mais salgada e mítica? Na verdade, espera. Que tal as lágrimas de Afrodite? Ela chorou quando Adonis morreu. São lágrimas salgadas e poderosas. Você conhece mesmo as histórias, jovem. As lágrimas podem funcionar se aplicadas diretamente na raiz que bloqueia a essência. Mas onde foi que Tifão as escondeu? Melhor você vasculhar as câmaras do tártaro daqui. São três lágrimas cristalizadas. Na verdade, eu já encontrei todas. Com as três lágrimas coletadas, Fênix saiu para secar a raiz mais teimosa de Afrodite e abrir sua câmara. Que foi? Fácil demais. Esqueça. Sem dor não há beleza. Referência a Afrodite. Aquele calcanhar. Referência a Aquiles. E qual foi a outra que apareceu aí? Cada um com referência a alguma coisa aí. Aparecem os nomes aí. E eu ganhei uma maçã. Recarrega todas as barras de vida quando a vida é esgotada em combate. Demora 20 minutos para reativar. Ah, eu vou ganhar quatro presentes de deuses. Então, se eu morrer agora, eu revivo. Esse jogo aqui, ele é muito, muito, muito inspirado em The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mas muito mesmo. Então, você tem aqui as câmaras do Tártaro, que são análogas aos santuários de Zelda. E você tem aqui quatro deuses. Cada deus, ele vai te dar um prêmio que vai te conferir um poder. Agora, quando eu morro, eu volto à vida. No caso, no Breath of the Wild, você tinha quatro bestas divinas. E cada vez que você derrotava uma besta divina, você ganhava também um novo poder. E um dos poderes era justamente você ressuscitar quando você morria. E quando você ressuscitava, levava um tempo para esse poder recarregar. Exatamente a mesma coisa que você tinha em Breath of the Wild. Então, você tinha quatro poderes em Breath of the Wild. Um poder para cada besta divina. Você tinha o poder de reviver. Você tinha o poder de dar um super salto para sair voando. Que talvez você ganhe um poder assim aqui também. Que seria muito interessante para a Fênix. Você tinha um super escudo. E você tinha um poder de ataque. É o ataque do raio. Eram quatro poderes. Vamos ver se todos os poderes aqui serão análogos. Então, eu já estava pesquisando aí nas câmaras. As câmaras... Adentre a câmara de Afrodite. Eu já estava pesquisando nas câmaras do Tártaro. E já tinha achado aí as lágrimas de Afrodite. Três lágrimas de Afrodite. Eu mostrei para vocês. Eu conseguindo. Eu pegando as três lágrimas de Afrodite. Afrodite. Eita nóis. Eu já tinha vindo aqui. Tem uma maldição aqui. Está vendo? Meu fôlego vai embora. O fôlego de qualquer ser. Inclusive do cavalo. Então, eu não consigo subir ali. Vamos tentar subir aqui e pular lá. Porque vocês viram que aquela maldição está embaixo. Talvez eu pulando, chegando ali no meio, eu consiga subir o resto. Vamos pular aqui de um lugar mais alto. Então, tem uma câmara ali que eu não consigo adentrar. Ih, caramba. A maldição sobe. Deixa eu ver. Olha só. Eu subi. A maldição subiu. Aquela névoa vermelha ali. Vocês estão vendo? Olha só. Ih, se eu pulo... Ih, então não adianta. A maldição me segue. Eu vou ter que dar um jeito aí de quebrar essa maldição. Não sei como. Só para deixar claro o que eu estava falando. Helena é conhecida como Helena de Troia. Por quê? Porque ela se apaixonou por Pares. O príncipe de Troia. Então, muita gente acha até hoje que a Helena era de Troia. A Helena não era de Troia. Na verdade, a Helena é Helena de Esparta. Helena era casada com Menelau. O rei de Esparta. Tá? Aí depois ela se torna a tal da Helena de Troia. Porque ela é uma das protagonistas da Guerra de Troia. A que ficou conhecida como a famosa Guerra de Troia. Tá? Mas a Helena é de Esparta. Bom... Pares, que era uma besta, escolheu Afrodite. Deu a maçã para Afrodite. Nomeando, dando a ela o título de a mais bela. E Afrodite cumpriu a sua promessa. Fez a Helena se apaixonar por Pares. Só que pronto. Você já tem o amor, né? Você tem o amor da mulher mais bela do mundo. Ela tá lá em Esparta. Vai lá pegar ela. Ela... Não foi bem assim. Tô brincando. Afrodite ajudou a Helena a fugir com Pares. Tá? Os dois fugiram. Fugiram. Fugiram e fugiram também, talvez, né? Os dois fugiram. E, obviamente, Menelau ficou um presente de Troia. Sempre alerta. Fez mais uma descoberta. Vai começar a rimar agora? Claro que não. Eu ia dizer que Fênix encontrou um medalhão em uma clareira aberta. No futuro, Efesto usaria para fazer uma oferta e a Bela Harmonia ficaria a boca aberta. Foi ostentação na seta. Foi ostentação na seta. É, eles vão sempre contando aí várias histórias. A mitologia grega é muito, 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 muito rica, tá? Muito rica. Eu já li muito mais sobre a mitologia grega do que sobre a mitologia nórdica, tá? Tem a série aí no canal de Assassin's Creed Valhalla, né, por exemplo. Então eu já li muito mais sobre a mitologia grega do que sobre a mitologia nórdica. Mas eu já li praticamente tudo da mitologia nórdica e não li tudo da mitologia grega. Porque tem muito mais conteúdo sobre a mitologia grega do que sobre a mitologia nórdica, né? Muito rica, muito rica mesmo. Continuando a história. Vamos ver se eu consigo terminar essa história aí, que tá difícil, né? Então, Paris conseguiu fugir com a Helena, que até então era Helena de Esparta, se tornou Helena de Troia. Conseguiu fugir e o marido dela, obviamente, imagina você casado com a mulher mais bela do mundo e alguém rouba a tua mulher. Eu não sei vocês, mas eu começaria uma guerra também, né? Então, Menelau ficou muito pé da vida porque roubaram a mulher dele, que já era de você ficar chateado, imagina sendo Helena, né? Menelau foi falar com seu irmão Agamenon, o rei também Agamenon. E Agamenon que já queria conquistar Troia, só que ele não tinha ido atrás de Troia, porque não era tão perto, você tinha que fazer uma incursão por mar e tal. E Troia era conhecida por ter portões intransponíveis, né? Ninguém conseguiria adentrar ali os portões de Troia. Mas, ele encontrou aí na desgraça do irmão, o Bosque de Cleus, ele encontrou aí na desgraça do irmão uma oportunidade de conseguir o que ele sempre quis. O vale da primavera eterna, estou entrando. O Agamenon sempre quis conquistar Troia. Como teve esse motivo, foi um desrespeito aos gregos, onde já se viu você levar a mulher de um rei. Agamenon não estava nem aí pro irmão, no final das contas, mas aproveitou, aproveitou a desgraça do irmão. Ele não estava nem aí pro irmão. A arena de... Ixi Maria, quando é arena... Até nisso é bem inspirado em The Legend of Zelda Breath of the Wild. Porque você tinha os santuários, você tinha santuário que era puzzle e santuário que era arena. E aqui é a mesma coisa. Você tem santuário que é puzzle e santuário que é arena. Continuando a história. Então, o Menelau foi falar com o Agamenon, roubaram a minha esposa. E Agamenon... Se vira, arruma outra mulher. Você errei, arrumar outra mulher é fácil. Aí, o Menelau falou assim, não, isso eu não posso aceitar. Não posso deixar barato pros troianos. Aí o Agamenon... Que troiano? Foi um troiano? Opa, peraí. Foi um troiano e tem uma história diferente. Vamos lá. Não posso aceitar que alguém leve a minha cunhada. Um desrespeito com meu irmão. Isso é inadmissível. Agamenon não estava nem aí pra Menelau. Ele queria juntar uma galera pra conquistar Troia. E ele juntou uma galera. Ele usou isso como um desrespeito aos gregos. E ele conseguiu convencer até o rei de Ítaca. Que era Odisseu. Sabe aquele da Odisseia? E Odisseu foi fundamental pra essa guerra. Então Aquiles foi pra guerra. O cara levou todo mundo. Cada um por um motivo diferente. Mas ele conseguiu levar todo mundo pra guerra. Levou Aquiles que queria participar de uma guerra que faria seu nome ecoar para sempre. E conseguiu. Porque o nome dele ecoa até hoje. Ele aparece inclusive em diversos jogos. Aquiles foi. Aquiles foi. Odisseu foi. Menelau foi. Agamenon foi. Todo mundo foi pra guerra contra Troia. Todo mundo foi. E o motivo era Helena de Troia. Então eles chegaram lá e fizeram a proposta. Devolvam a Helena e nós não faremos a guerra. Eles não queriam que devolvesse. Mas tinha que ser feita essa proposta. E tal. E eles começaram uma guerra. Começou uma guerra dos gregos contra Troia. E mesmo com toda a Grécia unida contra Troia. Eles não conseguiram transpor os portões de Troia. Não conseguiram. Só que aí eles deram a sorte de levar Odisseu. Que esse era inteligente. E Odisseu teve a ideia do cavalo de Troia. Que é conhecido até hoje como presente de grego. Porque os gregos falaram. Desistimos. Parabéns. Realmente as barreiras de vocês aí são intransponíveis. A gente vai embora. E como prova agora de uma... Como uma menção de paz. Uma prova do nosso desejo por paz. Nós deixamos aqui um presente pra vocês. Deixaram o cara lá. Foram embora. Todos os gregos foram embora. Não foram. Eles esconderam todas essas embarcações. Eles deram uma voltinha lá em Troia. E esconderam todas as embarcações. E deixaram um cavalo. Um cavalo gigante de madeira. E deixou lá um cara pra explicar. Um soldado pra explicar. Olha. Os gregos reconhecem a superioridade dos troianos. E nós deixamos aqui um presente. Como prova do reconhecimento. Como prova de humildade. E reconhecimento pela sua superioridade. E os troianos ficaram felizes. Teve gente que falou que não. Vamos queimar esse cavalo. Isso é mau algoro. Mas o... Mas os troianos resolveram levar. Abrir os seus portões. E trazer aquele cavalo pra dentro de Troia. Só que o cavalo era o presente de grego. Dentro do cavalo estavam vários soldados gregos. E aí os troianos comemoraram. Fizeram festa e tal. Todo mundo encheu a cara. Quando todo mundo foi dormir bêbado. De madrugada. Os gregos saíram de dentro do cavalo. Abriram os portões. De Troia para os gregos. Os gregos invadiram durante a madrugada. E mataram todo mundo. E derrubaram Troia. E aí cumpriu-se. A previsão do oráculo. De que Pares traria a queda de Troia. E ele trouxe a queda de Troia. E no final das contas. Tudo isso aconteceu. Por causa de uma maçã. Uma maçã enviada de. Entre aspas. Presente por Eris. A deusa da discórdia. E essa maçã. Ficou conhecida. Como pomo da discórdia. Então tem vários termos. Que a gente usa até hoje. Que vieram dessa história. O presente de grego. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia é usada. Na computação. Inclusive né. Um cavalo de Troia. Um Troja. Um cavalo de Troia. Algo que você acha que é inofensivo. Mas vai te fazer o mal. Então olha quantos termos. Que vem só dessa história. Cavalo de Troia. Que é o termo que a gente usa até hoje. Presente de grego. Que é um termo que a gente usa até hoje. E pomo da discórdia. Que é um termo que a gente usa até hoje. Que que é o pomo da discórdia. O pomo da discórdia. Era maçã. Era maçã. Nessa história. Que foi a maçã. Que causou a discórdia. Entre três grandes deusas. Né. Afrodite. Era. E Atena. Causou conflito entre essas três grandes deusas. E causou. E uma guerra veio acontecer. Por causa desse pomo. O pomo da discórdia. Então quando você tem. Sei lá. Isso é normal. Às vezes você tá num. Sei lá. Num lugar. Caraca. Depois que eu faço tudo. E ainda bem que vocês viram que saíam umas folhinhas ali e tal. Porque você morre. Mas agora eu tenho o poder de ser ressuscitado. E aí saem umas folhinhas. Mostrando ali a natureza e tal. Indicando que foi o poder da. Caramba. Foi o poder da. Afrodite que me ressuscitou. Tô falando caramba. Porque tem um Ectoncaro ali. É. O Sentimane né. É uma representação. Não é um. O Hecatoncaro de verdade tá. Porque o Hecatoncaro ele tem 100 braços e 50 cabeças. Mas eu acredito que esse bicho aí. Ele é inspirado no Hecatoncaro. Até porque o Hecatoncaro também tava no Tártaro. E aqui esses seres seriam seres libertos do Tártaro por Tifão. Que quer acabar aí com todos os deuses tá. Então sei lá. As vezes. Já aconteceu. Já vi acontecer em empresa. Sei lá. Sobra um. Um. Bombom. Sei lá. Uma trufa. Sobra uma trufa. E aí tem sei lá. Três meninas lá no escritório que querem a trufa. Por exemplo. Elas começam a discutir por aquela trufa e tal. E aí fala. Olha aí. O pomo da discórdia né. Algo que causa a discórdia entre pessoas. Então. Só dessa única história. Só dessa única história. Da história da guerra de troia. Da história. Da. Da. Da deusa da discórdia. A gente tira aí pelo menos. Três termos que são absurdamente populares. Usados até hoje. Cavalo de troia super popular. Até por causa do uso na computação. Né. Cavalo de troia. É absurdamente popular. Presente de grego também é absurdamente popular. Acho que o pomo da discórdia é o menos popular. Entre esses três termos. Mas também absurdamente utilizado até hoje. Então quando aparece esses. E aí eu demorei para me tocar disso também. Caraca velhinho. Se eu não uso ali a minha poção da vida. Já era. Caixão e vela preta. Então. Minotauro já apareceu aqui. Por exemplo. Quando aparece o bicho assim. Meio rocheado. Com essa fumacinha e tal. Significa que é um ser do tártaro. Ele veio do tártaro. E indica que ele é mais poderoso. Então você tem um minotauro normal. Que vocês já viram várias vezes aqui. Né. Um minotauro normal. De cor normal. E tem um minotauro roxinho. E vai ter. Sei lá. A górgora normal. A górgora roxinha. A górgora estava meio azul. Até quando a gente encontrou lá fora. Então quando você vê ele com essa cor mais rocheada. Mais azulada. Saiba que ele é mais poderoso. Se prepare. Talvez evite. Dependendo do poder que você tem. É bom evitar. Tem inimigos que você pode evitar. E como eu disse. Você já deixou o seu like no vídeo. Você que curte um trabalho diferenciado. Informativo. Inscreva-se aqui no canal. Consoles e Jogos Brasil. Ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo. Engileu. Ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho. Não vai esquecer de ativar o sininho. Se você não deixa o sininho do canal ativado. Você não vai ficar por dentro das novidades. Você vai perder os próximos vídeos. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Muitos jogos. Muitos consoles. PC. Muito conteúdo bacana. Que vale a pena. Daqui a pouco você se perde do canal. Então deixa o sininho ativado. E você que puder ajudar o trabalho do canal. Gosta desse trabalho. Puder compartilhar o vídeo. Tem o botão compartilhar ali embaixo. Caraca como eu sou burro. Eu estou perdendo um baita de um tempo. Tá. Estou mostrando que eu tenho uma destreza absurda. Para derrotar esses bichos aqui. Mas tem uma manha aqui nessa arena. Eu não tenho que bater neles. Eu tenho que fazer eles passarem pelos raios aí. Pelos lasers. Que o laser tira muita vida deles. Olha só. Quer dizer. Era muito. Eu estou perdendo o maior tempo aqui. E era muito fácil você passar por essa arena. Muito fácil. Era só ficar andando para um lado e para o outro aqui pelos raios. E fazer os bichos passarem pelos raios. Que eles vão morrer. Nossa. Que jumento. Olha lá. Nossa. Que jumento que eu sou. Quer dizer. Dava para ter terminado toda essa arena aqui. Sei lá. Em dois minutos. Olha. Tira. Nossa. Eu me matando isso. Que burro que eu sou também. Legal. O jogo vai trazendo mecânicas. Você vai acostumando com essas mecânicas. E cada vez você vai ficando melhor. Olha. Que jumento. A moleza que era. Gastei aí a maçã de Afrodite à toa. Lembrando que essa maçã de Afrodite se recupera. Tá. Então é um poder que eu tenho. O poder da ressurreição que eu tenho. O Jesus Cristo né. Mandou essa maçã. É a mesma maçã do Éden. Essa aí né. É. O poder da ressurreição. Então. Usei. Morri. Usei o poder da ressurreição. Usei. O poder se recarrega. Daqui 20 minutos eu tenho esse poder liberado para usar de novo. No Breath of the Wild aparecia um símbolo na tela né. De cada uma das bestas divinas. Então você sabia quando você tinha e quando você não tinha o poder para usar. Aqui eu não sei né. Quando que eu vou ter de novo. Talvez olhando lá no menu apareça lá o tempo. Mas deveria aparecer na tela aí né. Ó. Tanto tempo. Sei lá. O tempo mesmo. Uma barrinha em volta. E obtive mais um raio de Zeus. Raio de Zeus é muito importante. Porque com raio de Zeus eu consigo aumentar o meu fôlego. Que é muito importante nesse jogo. Tem áreas que você não vai alcançar. Se você não tiver fôlego. Lembrando que se você tiver baixo fôlego. Você pode sempre usar as poções. Para ir recuperando o seu fôlego. Por exemplo durante uma subida. Ou durante um voo. Ai. Caraca. Que burro. Agora que eu vi que ficou dourado. Vou ter que entrar de novo. Deixei o baú lá dentro. Tomara que os bichos estejam mortos né. Estejam derrotados. Porque só faltou eu pegar o baú. Que jumento. Esqueci do baú. Caraca. Onde que está esse baú? Já vi. Está ali do lado esquerdo. Tem um raiozinho ali do lado esquerdo. O baú está ali. Bom. Vocês já viram a arena. Já sabem como que é. Agora é só fazer os bichos passarem pelo laser. Então é bem facinho. Vou lá só pegar o baú. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Meu muito obrigado a todos que apoiam o trabalho do canal. Deixando like. Compartilhando o vídeo. Apresentando o trabalho do canal para os amigos. Meu muito obrigado a todos aí. Caraca. Quase morri. Meu muito obrigado a todos aí. que estão sempre apoiando. Ah. Não dá para passar. Está fechado aqui. Eu vou ter que derrotar os bichos. Ah. Que bom. Já tomou um raio ali. Já sei que é fácil. Já não tem muita dificuldade. Então é isso aí meus amigos. Fico hoje por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.